Olá, Campinas! Já pensou em se tornar um profissional habilitado para trabalhar como tradutor, intérprete ou docente na Libras? Saiba que é um campo de atuação muito amplo. Você pode atuar em qualquer área, nos setores públicos e privados, dentre outros. Venha para a primeira turma de pós-graduação em tradução, interpretação e docência de Libras da Uníntese em Campinas. E por que escolher a Uníntese? Porque o curso da Uníntese é o único no país a ser ofertado com duas ênfases, tradução, interpretação e docência. Outro diferencial também são as aulas presenciais e a banca de proficiência, grande exigência na maioria dos concursos públicos. A banca de proficiência é um exame prático, obrigatório, onde se será analisado conhecimento, competência e, principalmente, capacidade. É uma avaliação para qualificar a pessoa que tem total conhecimento sobre o assunto, o que chamamos de fluência na língua de sinais. E isso só a instituição líder do ensino da Libras no Brasil tem, que é a Uníntese. Então, Campinas, estamos chegando dia 15 de junho. Corra e faça sua inscrição. E não esqueça que quem faz Libras na Uníntese está totalmente preparado para o mercado de trabalho. Para mais informações, acesse o link na descrição. Um abraço e até lá!